Música Foi aberta hoje a campanha da fraternidade 2016, a igreja católica e outras entidades ambientais e religiosas vão discutir um tema voltado para as questões de saneamento básico. Música e um alerta. Esse objetivo é salvar o mundo, né? Que está contaminado pelas carrafas PET que causam o mosquito da dengue e traz a desgraça para a nossa vida. A preocupação da dona Nazaré é com o mosquito Aedes aegypti, mas todas essas pessoas vieram aqui para pedir saneamento básico. Esse é um dos assuntos que a campanha da fraternidade vai discutir este ano. O tema é casa comum, nossa responsabilidade, quer dizer, é um tema macro, é um tema que envolve todo o planeta, o planeta não suporta mais porque a gente mata, desmata, faz queimadas, polui, então não aguenta. A abertura da campanha foi realizada nessa praça no Santo Antônio, bem perto de um igarapé. Movimentos sociais e comissões de meio ambiente da Câmara e da Assembleia também participaram. A campanha da fraternidade é ecumênica e este ano vai ser realizada em outros países. Uma parceria foi feita com a Igreja Católica da Alemanha. Saneamento básico é uma questão de educação. Quero saber o que é o saneamento básico, ter consciência disso. A gente usa água, todos os lixos, mas não sabe nem para onde vai, né? A preocupação é grande no país porque o Brasil ainda é um dos lugares onde não há saneamento básico. 35 milhões de pessoas, por exemplo, não têm acesso à água tratada. E em Manaus, mais de 600 mil pessoas não têm acesso à rede de água, segundo o IBGE. Elas vivem em bairros carentes das zonas norte e leste da capital, onde o serviço ainda é deficiente. E começou agora, há pouco, aliás, vai começar daqui a pouco a missa de cinzas que marca justamente o início da quaresma. A repórter Priscila Gama está lá na catedral e acompanha. Começa daqui a pouco, é isso mesmo, Priscila? Boa noite. Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos. A missa, nesse momento, começa agora. Os fiéis chegaram cedo aqui. São aproximadamente 600 fiéis que vão participar da missa da quarta-feira de cinzas, que vai ser presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A missa de hoje, Marcela, não está sendo realizada só aqui na catedral, mas em todas as paróquias da cidade. Hoje, vale dizer que o momento mais importante da missa de hoje é quando os fiéis forem receber a imposição de cinzas na testa. Essas cinzas são aquelas que foram utilizadas no Domingo de Ramos, no ano passado, que foram queimadas e abençoadas com a suspensão de água benta. Hoje é celebrada, sim, o início da quaresma, que são os 40 dias de reflexão antes da ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. E, além dessa reflexão, tem aqueles que fazem até jejum de carnes, tradição que existe há anos. Olha, nesse momento, a gente está observando que os fiéis estão ainda nos cânticos, já está iniciando mesmo a missa. Vale dizer também que nessa quaresma, Marcela, além da reflexão, muitos fiéis fazem até jejum de carnes. E aí é quando aumenta a procura por peixes. Em média, 12% é o que vamos ver na reportagem de Juscelio Paiva. Que eles são sempre os mais procurados nas feiras, todo mundo sabe. Muito melhor, mais saudável, né? Com a chegada da quaresma, os vendedores de peixes estão mais otimistas. Muita gente abandona um pouco a carne vermelha. Nesse período, a procura pelo pescado aumenta até 12%. E, nesse ano, a oferta também deve aumentar, porque algumas espécies que eram para estar no período do defeso estão com a pesca e a comercialização liberadas. O Pacu, a Matrinchã, a Sardinha, a Pirapitinga, o Mapará e a Aruanã, que estão na época da reprodução, vão ser vendidos normalmente este ano. Estamos tendo essas informações dos nossos barcos de pesca que estão nas grandes calhas de rio. A previsão, nesses 30 para 40 dias, chegar a bastante embarcações, inclusive com essas espécies aí que eram para ser proibido. E os preços, nesta época, variam de R$ 10 até R$ 100, dependendo da espécie e do tamanho. Tambaqui, Sardinha, Jaraqui, Pirarucu e o Pacu são os mais procurados. Depende do tamanho, né? O pessoal quer a quantidade também, né? É rariado isso aí. São pelo menos 120 toneladas de peixes distribuídas para as feiras da capital todos os dias, segundo a Federação da Pesca do Amazonas. E nesse período da quaresma, esse número pode ser bem maior. E o Nacional treinou na tarde de hoje na Arena da Amazônia. Ele se prepara para enfrentar o Remo do Pará na Copa Leão Forte da Amazônia. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. Pois é, Marcela, o time do Nacional fez um treino coletivo agora à tarde aqui na Arena da Amazônia. A preparação é para enfrentar o Remo do Pará no próximo dia 14, às 18 horas, também aqui na Arena. A disputa é pela primeira edição da Taça Leão Forte da Amazônia, um evento organizado pela Federação Amazonense de Futebol. Essa partida, inclusive, pode simular um possível duelo entre os times nas quartas de final da Copa Verde, a principal disputa desse ano. E os ingressos para a partida já estão à venda na sede do Nacional e também no site ingresse.com. Os preços variam entre R$ 30,00 para a entrada inteira e R$ 15,00 para a meia. Eu volto com você aí nos estúdios. E hoje, o time feminino de Iranduba enfrenta o Portuguesa de São Paulo na busca por uma vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo vai ser às 8 da noite no Estádio da Colina. Essa é a última partida do grupo na primeira fase. O Iranduba tem cinco pontos e ocupa o segundo lugar. Mesmo assim, precisa da vitória para não ter complicações na próxima fase. E os dois principais estádios de futebol da capital passaram por renovações. No passado, eles foram palco de grandes revelações, como esses dois atletas que você vai rever agora. Luiz Alves de Oliveira, mais conhecido como Luica, um dos destaques do futebol amazonense na década de 90. Os melhores momentos da carreira foram no Vivaldão e na colina. Acabou! Acabou! Nós somos campeões, torcida brasileira! Você vê 30 mil pessoas, 35 mil pessoas gritar teu nome no estádio. Eu vivi isso na minha vida. Da arquibancada da colina, um filme passa pela cabeça do talismã do norte. Foi neste gramado que tudo começou. Aqui na colina, eu vivi os melhores momentos da minha vida, como jogador de futebol, como atleta profissional. Quinze anos depois, as lembranças ainda estão vivas na memória de Luica. Olhar distante faz com que Luiz, por alguns momentos, viaje por um passado de muitos títulos. O álbum improvisado também ajuda o ex-jogador a não esquecer os grandes momentos. Das fotos para uma realidade bem diferente. Os estádios onde Luica brilhou, hoje tem uma nova cara. A colina passou por uma reforma, mas manteve a estrutura antiga. Já o Vivaldão foi demolido e deu lugar à moderna e regional Arena da Amazônia, que em tão pouco tempo de vida, já foi palco de grandes duelos. E além desta arena ser lembrada em momentos importantes da carreira de muitos jogadores de futebol aqui do Amazonas, ela também foi escolhida como um dos estádios 5 bolas do país. A avaliação foi divulgada pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios. O sucesso é tanto que por aqui já foram realizados 27 jogos. Entre eles, Inglaterra e Itália pela Copa do Mundo. E a história de grandes partidas continuará a ser contada neste ano olímpico. Oito jogos dos torneios de futebol masculino e feminino vão ser disputados aqui. E é a primeira vez que vamos ter uma arena olímpica aqui. Então, esse selo, essa marca, reforça mais essa simbologia do que a Arena da Amazônia representa para Manaus e para toda a Amazônia. Diferente de Luíca, a revelação do futebol nas décadas de 90, entre os anos de 2006 a 2014, a estrela que brilhou foi a do Roberto Dinamite do Amazonas, velho conhecido da torcida do São Raimundo, o Tufão. O futebol me deu uma visão de um olhar mais simples. O meu companheiro ao próximo, eu acho que essa daí foi a maior lição que o futebol me deu na minha vida. Na Europa, jogou no Dinamo da Croácia e no Stuttgart da Alemanha, quando teve a oportunidade de disputar a Champions League. Que viagem, hein? Pelo visto, o apelido não foi em vão. Pai do craque nomeou ele assim, em homenagem ao ex-presidente, e craque do Vasco da Gama. O fanático pelo Roberto Dinamite acabou colocando o meu nome próprio, o oficial, que é Carlos Roberto Santos da Silva, que é o mesmo nome do Roberto Dinamite. E ele foi tão abençoado que encalhou de eu vir jogar futebol. Assim que Dinamite voltou para o Brasil, o craque jogou no Nacional, mas hoje atua como volante no tricolor de aço. O futebol me ensinou a ser homem, me ensinou a ser atleta, ser um homem de caráter. Meu sonho é ser treinador, e eu tenho certeza que eu vou ser um grande treinador. Está no sangue. O Jornal em Tempo termina aqui, agora são 18 horas e 40 minutos. Você fica com imagens ao vivo da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Acompanha imagens da Missa de Cinzas. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri